Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Thayne, mas você pode me chamar de Thayne. Gente, eu vim aqui bem rapidinho porque muita gente não tem Instagram e está perdendo a novidade que o Lucas Neto acabou de postar. Ele acabou de postar uma foto muito fofa com o rostinho do Luke. É exatamente isso. Eu acho que todo mundo já sabe que o Luke é o filhinho do Lucas Neto e da Jessie. Então para você que não tem Instagram, a gente vai mostrar agora essa foto que o Lucas Neto acabou de postar no Instagram dele. Olha aí, gente. Ai, que fofo, gente. Já dá para ver a boquinha, já dá para ver o narizinho, já dá para ver que o Luke está se desenvolvendo muito bem, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? E se você não tem Instagram, continua acompanhando o nosso canal. Um outro canal também que você encontra muitas novidades, principalmente sobre o Lucas Neto. É o canal Ju Novidades e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Um beijo, espero que você tenha gostado do vídeo. E não esquece de deixar o seu like e de se inscrever. Tchau, gente!